A troca de experiências entre jovens profissionais e acadêmicos do campo da psicologia foi o objetivo da mesa Jovens Psicólogos e Seus Movimentos, realizada pelo CFP na manhã desta sexta, durante o nono COMPSI. Temas como formação, compromisso social da profissão para além da prática com o usuário e a inserção de jovens no mercado de trabalho foram abordados pelos participantes. Para Antônio Carlos Júnior, mestrando da Universidade Federal da Bahia, os jovens psicólogos precisam ampliar seu compromisso ético-político com o fazer profissional. Eu acredito que uma das grandes limitações seja a própria compreensão de todas as abordagens, de todas as teorias, de todas as áreas de atuação, de acreditarem que, no fim das contas, todos são éticos, todos têm um compromisso social. No final das contas, na prática, o que a gente tem visto são profissionais que, muitas vezes, acreditam que estão fazendo o melhor possível, mas que, mesmo por uma formação eclética, uma formação voltada para o mercado de trabalho futuro, eles acabam não oferecendo um bom serviço para a sociedade no que a gente mais necessita, que é a superação da ordem capitalista e a organização de uma outra sociedade que nos permita ser melhores seres humanos que necessitem menos de psicólogos, medicamentos e toda outra forma de atuação de profissionais especializados em saúde. As atividades do CFP no COMPSI continuam até o próximo sábado, em Salvador, na Bahia.